Jogo de limão Jogo de limão, beijo e se eu me perdi nessas cinco bolas Medo seu cara, a música respira em meus bolos E ninguém os meus irmãos se correm pra mim Eu nunca vou só Fui pela família pra tirar essa porra do pó Ah, ah, ah Eu sumido, mas nunca peco foto da nota não Ah, ah, ah Eu vacilo, nego, medo do medo de calabar Ah, ah, ah Se sou muito bom, te mostro como se faz O cara passa o que eu doi pra frente, nunca vou botar Ah, ah, ah Desce o Itova Desce o Itova Da Rio Esteve, nesse beat, como foi sinosa E ele já virou minha mãe, tudo perfilou minha esposa Eu tô com três oitão na mão Aquela cara tem o meu fundão Um robalô da que faz ação Jogo ele não vejo se eu me perder nessa cinco poros Mesmo se eu parar a música, respira em meus poros Ganho meus irmãos que correm por mim, eu nunca tô só Vem pela família pra tirar essa porrada Eu sumido, mas nunca perco o foco da nota não Eu vacilo, um nego, medo, 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 me cala Sei que sou muito bom, te mostro como se faz O cara faz o que eu dou é pra frente, nunca vou pra trás Mordeixo me trova Essa nota rindo, eu te vi nesse beat como fosse noza Fielo já virou minha mãe, tudo perfilou minha esposa Eu tô com três oitão na mão Aquela cara tem o meu fundão Um robalô da que faz ação Jogo ele não vejo se eu me perder nessas cinco poros Mesmo se eu parar a música, respira em meus poros Ganho meus irmãos que correm por mim, eu nunca tô só Vem pela família pra tirar essa porrada do porra Eu sumido, mas nunca perco o foco da nota não Eu vacilo, um nego, medo, 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 me cala Sei que sou muito bom, te mostro como se faz O cara faz o que eu dou é pra frente, nunca vou pra trás Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã цел Echa o Nano- Essa nota rindo, eu te vi nesse beat como fosse nozá V Before You pessoal, San José Music Ela é dona da vida na pôrra, e convoca suas amigas, vem pra ver Os cara forte que te pega, que te leva pra favela É o que te faz feliz, aí você já se revela Na madruga seu trombo é cheque, risca, solto pela zona leste Ela é do nível A, o maluqueiro tá, batida azul, tipo um da banquete Vai tomar trago, que te vejo dançando, pior que sai, que tá com uma lã